O Terminal Integrado e a Estação Largo da Paz em Afogados estão funcionando com a integração temporal. Isso quer dizer que a conexão entre ônibus e metrô com o pagamento de uma só passagem só pode ser feita exclusivamente com o VEM e dentro de um período de até duas horas. A mudança divide opiniões. A mudança na operação do Terminal Integrado Largo da Paz começou desde o último dia 16. As duas linhas que operam no Terminal fazem agora integração temporal com outras 57 linhas permitindo que o usuário utilize ônibus e metrô ou duas linhas de ônibus pagando apenas uma passagem no intervalo de duas horas. Os passageiros dividem opiniões quanto à alteração. Essa mudança é péssima, a gente deve tirar o nome de integração porque a partir do momento que é integração, é integração. Esse negócio de integração de duas horas não existe. que a gente pega engarrafamento no trânsito aqui, pega engarrafamento. Às vezes acontece acidente, como é que a gente vai ter duas horas para chegar na estação? Não tem condições mesmo. Eu, já que uso o VEM, não tive muito, senti muita mudança. Essas duas horas que dão de prazo, para que você não pague uma nova passagem, é suficiente? Para mim, sim. Por que os funcionários daqui te avisaram? Eu tenho que pagar outra passagem, só isso, porque eu tenho que ter o VEM. Eu não entendi direito, não, que era disso, não. Entre as reclamações mais frequentes dos usuários, também está a obrigatoriedade de usar o cartão VEM para quem vai desembarcar no terminal em direção ao metrô e também no sentido contrário, ao sair do metrô e entrar no TI quando o usuário tem que entrar pela porta dianteira dos ônibus e passar o cartão no validador para completar o embarque sem o pagamento de uma nova tarifa. O cartão pode ser adquirido e carregado no próprio terminal. Eu achei absurdo, né? Para a gente que vem do interior, que dependia do metrô e era uma passagem só, se fizer isso agora vai ter que pagar duas, né? E às vezes a gente vê, e feita semana passada, não sabia. Aí foi a maior contramão aqui. Ana Paula, cobradora de uma empresa de ônibus que agora exerce a função de vender e carregar cartões VEM, achou a mudança positiva. De acordo com ela, havia muita gente que entrava no terminal e embarcava nos ônibus sem pagar passagem. Muita gente não pagava. Ou entrava pelo portão e ficava na parada, e entrava pela porta do meio do ônibus, aqui a catraca era liberada, então tinha acesso ao metrô, ia para onde queria e não pagava. A mudança está nos cartazes espalhados nas estações de metrô, nos ônibus e no terminal. Mas em caso de dúvida ou reclamação, os usuários podem entrar em contato com o Grande Recife, com sócio de transporte, na central de atendimento ao cliente. O número é 0800 081 0158. Então a gente aproveita aqui para reforçar, tá bom? Então o usuário que tiver alguma dificuldade, o Grande Recife Consórcio disse que pode entrar em contato pelo telefone da central. Olha o número aí, 0800 081 0158. Olha o número aí, 0800 0180 0209 0158 0158 0158 0158. Obrigado.